Uma pessoa está quase entrando num estacionamento particular, daqueles que tem cancela. Aí, de repente, na fila de carros, ela é assaltada. E agora? O consumidor está protegido mesmo ainda do lado de fora do estacionamento? Sim, e você precisa saber, não importa de que lado você esteja, o Código de Defesa do Consumidor está com você em qualquer um deles. A proteção ao consumidor não acontece só quando alguém está comprando alguma coisa. Ela está presente também nos momentos que antecedem ou sucedem essa compra. É simples, ações vinculadas ao consumo estão protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Isso é decisão consolidada do STJ, o Tribunal da Cidadania. Então, nesse caso, o shopping vai sim ter que indenizar o consumidor. Guarda essa, se tem solução para os problemas no direito do consumidor, tem decisão do STJ.